Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Essa menina ta com mudão Com a manhã Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando E essa menina que ta com mudão E essa menina que ta com mudão Ela vai me aceitando com seu bombizão E essa menina que ta com mudão E essa menina que ta com mudão Ela vai me aceitando com seu bombizão Vem jogando Vem jogando Vem jogando Vem jogando com seu bombizão E essa menina que ta com mudão E essa menina que ta com mudão Ela vai me aceitando com seu bombizão E essa menina que ta com mudão E essa menina que ta com mudão E essa menina que ta com mudão Vai me aceitando com o seu Vai, 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 vai assim Rebelando gostoso, batendo pra mim Vai, vai, vai assim Rebelando gostoso, batendo pra mim Vai, vai, vai assim Rebelando gostoso, batendo pra mim Vai me aceitando com o seu Com visão, vai me aceitando com o seu Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Essa menina tá como então Vem jogando, vem jogando, vem jogando com o seu bumbumzão E essa menina que tá com o botão Ela vai me aceitando com o seu bumbumzão Ela vai me aceitando com o seu bumbumzão E essa menina que tá com o botão Tá me aceitando com o seu bumbumzão Vem jogando, vem jogando, vem jogando com o seu bumbumzão E essa menina que tá com o botão E essa menina que tá com o botão Ela vai me aceitando com o seu bumbumzão Ai meu Deus Quero ver, quero ver, quero ver Ai meu Deus Ai meu Deus Essa menina que tá com o botão Como é então? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Essa menina que tá com o botão Tá com o botão